A gente poderia incluir na zona 1 questões pessoais e questões domiciliares animais de estimação é uma questão que sempre terminou todas as minhas vivências comunitárias e tem sido um grande problema em todos os lugares onde eu tenha ido principalmente Chapada de Amatina e o sul da varia os animais eu amo todos mas eles causam é preciso pensar nesse animal esse ser que vai te acompanhar com muita fé, com alegria vai te acompanhar nesse processo como é que esse ser se relaciona também com a porteira para fora porque o seu conceito de como do seu amigo do seu parceiro de quatro patos aí íntimo da sua casa pode não ser o conceito do teu vizinho ou da comunidade em que tu está inserido então e também quando a gente fala em preservação se a gente escolhe por exemplo estar em uma comunidade que vai preservar a genética as aves da comunidade os calanguinho que estão indo embora gato a gente decidiu que gato não é bem vindo na nossa comunidade não gato é extremamente predatório ele está matando ele mata os pássaros que estão em em instituição cardeais né que lá tem muito e também essa os calangos que pouca gente estuda mas eles têm uma função dentro da se eu estou preservando o ecossistema se é isso que eu quero infelizmente o gato não tem função dentro do sistema a não ser para dar o sistema e fazer eu adoro mas pode ser que ele nos resolva mas ele é independente da política que você escolhe dentro do sistema o gato não é bom o cão nossa questão com o cão é que ele sou meu cão é livre meu doguinho é livre meu doguinho agora está livre para tudo não seu doguinho vai com matilha ataca o seu vizinho que não pensa como você e que vive de cabra e que vive de galinha e que é o aqué dele e aí você vai criar uma grande disputa e violenta disputa porque você vai mexer com a sobrevivência de um outro vizinho quando os cães matam muitas e castração que é outra questão quando paga não adianta dizer venha adote com sabedoria hoje adote com sabedoria precisa ter dinheiro também para cuidar desse animal não é sabedoria que é condição de ser um adulto diante de um ser que vai ter três anos de idade e o resto da vida condição integral eu acho que animais no seu doméstio você entendeu o que é que você quer e de onde você vai e como é que você vai se relacionar com os animais o cão para mim tem função dentro de estes uma função positiva o cão é um barco ele me protege ele me protege de um entorno que eu não tenho controle ele é um animal que está ali para fazer uma parceria comigo quando eu ando na mata é isso não, eu só queria reforçar um pouco eu quero concordar sobre essa questão ecológica dos animais é muito complexo a coisa dos gatinhos e que a gente vale a pena esse debate é só isso eu vou falar da minha experiência eu tive dois gatos não foram são foi porque eles foram parar lá minha filha tinha pegou os gatos quando ela pegou eu falei não pegue porque é uma responsabilidade já sabia que ia sobrar para mim depois pegou os gatinhos aí foi morar num apartamento gatinho combinado em apartamento resolveu a questão dela que ela estava se sentindo carente a carência afetiva dela resolveu mas em detrimento ao sofrimento de um animal os dois animais que elas tinham dois cada uma tinha um gato ela e a amiga aí elas resolveram ir embora uma foi para Salvador outra foi para São Paulo e o gato os dois gatos foram parar na casa da mamãe aí já tinha castrado os gatos mas antes eles já tinham tentado sair fugir do apartamento elas moravam no quarto andar os gatos pularam no quarto andar algumas vezes aí eu falei para ela então chegou um ponto que eu falei não melhor ficar em casa porque daí isso envolve custo depois com o veterinário e o custo vinha para a mamãe aí eu falei assim vou levar os gatos para vir que vem castrei os bichos né levei para casa mas castração tem custo como a colega disse né não é barato né aí eu vim para casa e aí eles vivem só que no primeiro momento eles chegaram lá predando tudo né caramba passarinho naturalmente naturalmente eles são gravadores mas assim eu percebi com o tempo e com o educar né mas assim chamar a atenção e acho que com o passar do tempo também eles mesmos cansaram acalmaram e aí são castrados né acaba que os gatos ficam mais tranquilos aí eles ficam um pouco mais tranquilos eles gostam muito de brincar com as galinhas com os pintinhos todo dia de manhã a gente ouve uma coroa do lado das galinhas são os gatos brincando que eles ficam pulando se correndo atrás mas eles não matam né mas existem eu sei que tem outros a depender do animal da personalidade dele pode ser que ele seja o predador nesse caso não mas em relação a função os gatos tem uma função lá pra gente bem interessante é cobra já aconteceu de entrar cobra em casa e evitar que o alarme a gente não ter visto e o gato achou achou sim já acontecer é tem roedores né que naturalmente tem roedores e aí como a gente tem uma casa tem alívio acaba que isso atrai roedores os roedores não chegam perto da casa então acaba que o gato ele tem essa função né da afetividade mas ele tem também algumas funções ali na casa né mas foi uma luta convencer de um companheiro a aceitar os gatos hoje o nome é gato é hoje o nome é gato é aceitação mas assim não foi por opção né nosso problema lá é cachorro a gente tem a gente cria galinha cria cabra a gente teve já sofreram ataques de cabra já tiveram ataques horríveis assim de matar cabra machucar bicho a gente perdeu uma vez que a gente perdeu uma letra de cinco 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 um bote de quatro cabras que aí eles extraviaram eles tentaram voltar pra casa algumas vezes mas os cachorros afastavam os cachorros de vocês ou o cachorro de fora não o cachorro de fora e assim lá na nossa região vai caçador tem ainda existe a cultura da caça aqui na nossa região que é cultural só que aí o que acontece o caçador vai lá com o cachorro só que aí ele vai com o cachorro e o cachorro depois ele volta pra caçar sozinho aí ele ataca os animais então assim é muito complicado aí existe também a questão da responsabilidade com o animal né que a Luciana comentou você ter um animal mas se você não se responsabilizar por ele é muito complicado isso né então tem que ter se você tem um animal você tem que ser responsável por ele e aí você tem que ter né a área onde ele vai poder estar senão você vai incomodar o seu vizinho entre quatro as as vezes não são frequentes nas mortes né os animais por exemplo as pessoas agora adoram o boiadeiro australiano ele bota o boiadeiro australiano que é um trabalho que é um búrgito que é um cão que tem muita energia e quer cuidar como se fosse um dogão não é é um cão que tem um boiadeiro australiano aí o que acontece o cão que tem um boiadeiro australiano ele sempre está fugindo e ele está indo e ele vai perseguir mortos o que acontece acidentes 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 e invariavelmente a comunidade o mata a comunidade vai lá ela dá se continuar pegando minha galinha se continuar assim não vai ela dá o aviso às vezes não mas algumas não então tem que perceber isso do cão que machuca o dinheiro do outro a economia do outro e a vida do outro eu caí quase morri eu só queria compartilhar essa coisa da vida a gente traz isso deve ser muito complexo eu por exemplo não vi esse gato para mim para além dessa coisa da limpeza do gato faz fisicamente mais importante a vida que é a vida o principal linda com ele é a vida espiritual então eu tinha impossível né pra mim ter uma vida que eu estive segura mesmo sem lugar em casa traz aquela paz que eu desenvolvi um olhar por conta dessa conceitividade a vida inteira então ele a relação dele com os passarinhos geralmente é isso um ou outro e aí além da célula da dona bobeada o passarinho bobeou faz parte do meu e sim e é um ouro o outro né é isso então assim na verdade a responsabilidade pensar no bem-estar do animal a gente pensa no nosso bem-estar mas é o animal que ali convive com a gente será que ele estava feliz então pensar nisso em segurança a segurança do animal você precisa pensar ele acha que dessa forma ele está seguro nessa comunidade exatamente aí é preciso eu tenho três gatos vários cães uma cara velha minha cara velha é quem me acompanha eu não trouxe ela pra cá porque eu vi um ano mas ela me acompanha ela vai comigo e vou ter que estar falando é possível isso tem essa responsabilidade e isso já vem um diálogo entender qual é também entender o que é o cão que é usado e tal eu acho que isso é um assunto interessantíssimo que vai fazer comunidade entender o que isso pode trazer tá certo só tudo bem com relação aos cães como cachorros eu comecei sempre com cachorro mas é esse daí com lugares grandes e pra nós na farmacultura que a gente tem a proposta de regenerar a área degradada de tentar recriar ecossistemas aí foi por isso que ela falou que eu tive o problema de aceitar os gatos um calando pra mim tem uma função importante mais ele foi colocado na horta ele é um predador de inseto a gente faz casinha de calando junto a pedra madeira em volta pra desligar e proíbe mas tem muitos calando e a gente realmente percebeu que os gatos pararam de predar porque eles estão sem pipança cheia também criando ração é uma questão importante de refletir porque a ração que se alimenta esses animais elas vêm de um processo de degradação ambiental que a gente está querendo não alimentar que a gente acaba alimentando o instrumento inclusivo porque a gente acha legal ter o bichinho mas a gente pode acreditar os cães eles têm uma dificuldade de relacionar com outros animais por exemplo em casa aparece círculos porque a gente não tem cachorro se tiver esse cachorro uns cachorros volta pra morrer porque eles não deixam os bichos chegar pra mim é bem dificuldade de ter principalmente o cachorro o gato não chega tanto mas o cachorro ele não deixa os outros bichos aproximar se tiver tamanduá tiver criado canveiro se tiver o pior tipo de tatu eles vão em cima pra poder pra comer então lá na chapada dos viadeiros em goiás o Ibama começou a orientar de forma informal que começassem a matar os cães existe uma matéria gigantesca de cachorro na chapada predando um guará predando um monte de animais se houvesse porque as pessoas se enjoram os cachorros como se for um frio pode ser selvagem sim o cachorro será instintivamente a gente tem que partir pra esse tipo de atitude porque virou um descontrole uma superpopulação de animal aqui na conforme por exemplo tem um monte de cachorro que alguma atitude tem que ser tomada lá pra nós eu vejo o cachorro solto a primeira reação que vem eu vou matar esse cachorro é instintivo a gente também tem esse lado de predação claro a gente tem que eu tenho que eu tenho que conforme aí eu vou falar pra todo mundo tem cãe lá que eu sei que vai passar você já vai ser sozinho aqui e eu descobrir de quem é a gente vai bater eu sei como a gente vai a gente de outra forma também tem que ter um tem que bater um senso né é a política é a política que está sendo inserida isso é a política qual é a política que eu preciso cãe e matilha são arriscadíssimos para qualquer cãe e matilha são perigosos cãe e matilha e a escolha de um de raça que tem que é dominante porque é moda é extremamente perigoso extremamente perigoso eles atacam crianças eles atacam em matilha e é um outro lado que eu já vi que é perigosíssimo e nós temos uma coisa aqui no retão que é um contorno que é o descarte das fêmeas é importante dizer isso para vocês que nós eles ficam com os machos que eles consideram que falam melhor e não tem cio portanto não tem aquela loucura do cio de juntar 30, 40 cachorro para trás uma fêmea durante uma semana e descartam os filhotes fêmeas mundo novo é um lugar que descarte de filhote fêmea por que? tem arma louca que recolhe os filhotes fêmeas lá e dá encaminhamento que somos nós de uma associação a gente tem uma associação que caixa que cuida também isso é importante criar associações ou se ligar a uma associação dentro da comunidade para dar encaminhamento ao problema qual é a solução? fortalecer a associação local que faz castração e cuidado com os animais porque nós não temos determinados só em um jeito traz isso então é isso que a gente faz existe realmente essa questão com as fêmeas então a gente tem muita fêmea que vai ser adotada tem duas fêmeas que vai ser adotada aqui acontece porque há um descarte das fêmeas ou mata as fêmeas quando nasce muita fêmea porque eles não querem faz parte de um sistema desse sistema que a gente dá e comida é o alimento que dá para o trabalho então eu faço a alimentação natural faço a minha comida e faço a comida por exemplo essas são questões que perpassam pelas estruturas invisíveis tem a cadeia da ração as problemáticas da comunidade com relação aos animais isso são questões vacina vai vacinar eu não vacino para o filho vai vacinar o cachorro eu estou em um lugar dentro de raiva leste manioso a chapada de rotina é dentro desse leste manioso como é que você vai lidar com o campo eu acho que eu vi eu vi eu vi eu vi falar lá em Sosa e eu desde quando ia falar e você veio para a universidade no campus tinha um domingo muito, muito, muito muito, muito cachorro e aí eu falei assim sabe o que é que tem tanto cachorro o que é que tem tanto cachorro e aí tinha um fenómeno acontecendo e os professores o pessoal já até educando todas as pessoas porque eu queria conhecer também os jovens tinham seus clientes de estimação e quando passavam o vestibular falavam iam para a universidade levaram seus clientes de estimação depois ficavam com vergonha de seus metidos de estimação e abandonavam então o campo e abandonavam no campo porque tinha escola acho que de veterinária lá largavam lá para então começa a ser fácil é isso aí a gente vai para a zona 2 a zona 2 a zona 2 de estimação de estimação